Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 66. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Condutor, portador Então é isso, Maria Vetor quer dizer condutor, portador Quando eu falei que os mosquitos são vetores voadores Eu quis dizer que é como se eles fossem pacotinhos de doença Entregues a domicílio direto no sonho do freguês Sei, como é que as pessoas descobriram isso? Vamos voltar para a invasão americana em Cuba Na época, na ilha de Cuba, tinha uma doença muito perigosa Que matava rapidamente, que era a febre amarela Em 1881, o médico cubano Carlos Finlay Convenceu a comunidade científica que o mosquito Era o transmissor da febre amarela Em 1900, o médico americano Walter Reed Foi para Cuba disposto a provar que a transmissão pelo mosquito Não passava de uma crendice Para isso, ele realizou uma experiência que hoje em dia não se faz mais Ele usou os seres humanos como cobaias Imagina só, Maria, que o Dr. Reed levou dois grupos de prisioneiros Para uma grande enfermaria que estava cheia de doentes Que estavam com febre amarela Aí ele separou esses dois grupos Numa cela, ele deixou o prisioneiro só em contato com roupas sujas Com fezes e vômitos de pessoas que tinham morrido com febre amarela Pois é Aí ele colocou nas janelas mosquiteiros Que não deixavam que nenhum mosquito entrasse nessa cela O outro grupo, ele colocou numa outra cela, tá certo? Só em contato com mosquitos contaminados Que tinham sido coletados na enfermaria que tinha doentes com febre amarela Então os mosquiteiros na janela, nesse caso, não deixavam com que os mosquitos saíssem Mas escuta, Lina, ninguém se importou que esse tal de Reed usasse gente nas experiências? Ah, Maria, só hoje em dia que se ouve falar em direitos humanos, né? Tem organizações que cuidam dos direitos dos presos Mas é uma coisa relativamente moderna Durante muito tempo o preso perdia a liberdade e perdia a sua condição de ser humano também, né? Você já parou pra pensar nisso? E qual foi o resultado dessa experiência desumana aí? O resultado foi que todo mundo já sabia, né? Quer dizer, na cela em que os prisioneiros só estavam em contato com as roupas sujas Com fezes e vômitos, mas sem os mosquitos Não apareceram doentes Os doentes só apareceram justamente na cela em que os prisioneiros estavam em contato com os mosquitos contaminados E a partir daí que começaram a combater os mosquitos Depois de Carlos Finley, outros cientistas conseguiram provar que várias doenças são transmitidas por mosquitos O mosquito pica uma pessoa doente e depois pica outra pessoa Se o agente causador da doença conseguir sobreviver vários dias dentro do organismo do mosquito Esse agente é introduzido no corpo de uma outra pessoa, que fica contaminada É assim que se transmitem doenças como febre amarela, dengue, ferida brava ou calazar Ou como dizem os médicos, leishmaniose E ainda elefantíase e malária Ufa, dê só uma olhadinha aqui no número de casos de malária no Brasil Na região amazônica, os casos de malária tiveram crescimento até o ano de 1999 De 1999 até 2002, houve uma queda significativa no número de casos E infelizmente, desde 2002, a quantidade de casos voltou a crescer de maneira acelerada Mas por que será que a malária na Amazônia atinge cada vez mais gente? O aumento do número de casos de malária da Amazônia Tem tudo a ver com a forma como o ambiente é tratado e ocupado Além de sofrer grandes desmatamentos, a região atrai migrantes Os migrantes em geral não recebem nenhuma assistência médica Nessa região chove muito e forte Os mosquitos se procriam livremente nas poças de água formadas pelas chuvas Lá não existem inimigos naturais como pequenos peixes Eles colocam os ovos na água Dos ovos saem larvas, que se transformam em mosquitos adultos As fêmeas desses mosquitos precisam se alimentar de sangue de mamíferos O Linel, pelo que a gente viu até agora A malária é um problema de saúde pública da Amazônia, né? E no resto do Brasil, como é que é? Bom, Maria, a malária é um problema que acontece em maior quantidade na Amazônia Mas ela também ocorre em outras partes do Brasil, em forma endêmica E o que vem a ser de forma endêmica? Endemia Substantivo feminino Doença que existe constantemente em determinado lugar E ataca número maior ou menor de pessoas Endêmico Adjetivo 1. Pertencente ou relativo à endemia 2. Peculiar a determinada população ou região Veja as regiões do Brasil onde a malária ataca de forma endêmica No centro-oeste do Brasil e em partes da Amazônia Há incidência de uma forma mais branda de malária Já na parte central do Brasil e em outros lugares da Amazônia Ocorre a forma mais grave da malária Que pode levar à morte A incidência de malária no mundo é muito mais alta nas regiões úmidas da África No ano de 2006, uma criança morreu de malária A cada 30 segundos no continente africano É, mas hoje em dia, Maria, não é só o mosquito que transmite a malária Que preocupa as autoridades, né? Tem também o Aedes aegypti e o Aedes albopictus Que também dão muita dor de cabeça Mas desses dois aí eu já ouvi falar Eles transmitem a dengue, não é? Ouvi na televisão É isso A presença do Aedes aegypti no Brasil Foi detectada em 1967 Mais tarde, em 1986 Apareceu o Aedes albopictus Junto com uma epidemia de dengue no país Entre 1986 e 1987 O Rio de Janeiro registrou 93 mil casos O Ceará registrou 25 mil E Alagoas, 12 mil casos Em pouco mais de 10 anos Em 2002 O país alcançou o alarmante número de 794 mil novos casos de dengue Olha, o problema do mosquito transmissor da dengue É que ele vive muito associado ao ser humano Então depende da gente combater um mosquito em casa mesmo Olha, por exemplo, quando eu cheguei Você estava secando aquele pratinho que fica embaixo do vaso de planta, certo? Você estava combatendo um dos focos do mosquito, certo? Eu faço isso desde que eu vi na televisão Aqueles comerciais que ensinam a gente a combater as doenças transmitidas por mosquitos, sabe? Você já deve ter visto algum, não? Não deixe que as flores que enfeitam a sua vida Enfeitem também a vida dos mosquitos Nada de água parada nos vasos Ei, ei, esperem aí Pneu cheio é bom para carro Para criança brincar Esvazie todos os pneus E guarde em lugar coberto Longe da chuva O Linê, hoje a gente está falando de mosquito E me veio uma dúvida terrível Eles podem transmitir qualquer doença Por exemplo Se um mosquito pica uma pessoa com AIDS Esse vírus fica vivo dentro dele E se ele pica outra pessoa Essa pessoa fica contaminada? Não, 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 Maria Olha, é bom prestar atenção Que essa informação é muito importante Um mosquito só vai transmitir alguma doença Se o agente causador dessa doença Conseguir sobreviver dentro do organismo do mosquito Então no caso do vírus da AIDS Isso não acontece Então não existe o menor risco De uma pessoa pegar AIDS Através de uma picada de mosquito É melhor prevenir do que remediar Essa frase é antiga, mas ainda funciona Para se precaver contra doenças Quanto mais informação a gente tiver, melhor No caso dos mosquitos É bom saber que existem muitas espécies E que algumas delas só transmitem um único tipo de doença Em todas, a prevenção é eliminar os criatórios Onde os mosquitos se reproduzem É por isso que eu cuido muito bem dos meus vazinhos Ninguém vai poder dizer que eu crio mosquitos É, muito bem, Maria E as larvas dos mosquitos Elas podem se desenvolver também Em calhas entupidas Em caixas d'água sem tampa Em garrafas velhas Por que você não dá uma geral no seu quintal Na sua rua Ou até mesmo no seu bairro, hã? E aproveite para falar no seu trabalho Na igreja, na telesala No clube Esses cuidados com a água parada Dão pouco trabalho Mas tem um efeito arrasador Na população de mosquitos Que são pequenos Mas fazem um bocado de estrago Como você vai ver na revisão E atenção Se liga aí Que é a hora da revisão Na teleaula de hoje Você viu que os mosquitos Que se alimentam de sangue Podem transmitir doenças ao ser humano Febre amarela Dengue Verida brava Elefantíase E calazar Ou leishmaniose São doenças transmitidas por mosquitos O número de casos de malária Continua preocupante na Amazônia A dengue É transmitida por um mosquito Que se reproduz Dentro da casa das pessoas Na teleaula de hoje A gente viu Como evitar que os mosquitos Apareçam na nossa casa Na próxima Você vai aprender Alguns cuidados Que devem ser tomados Para combater os mosquitos O que é 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 E a hashtag E a hashtag A hashtag Legenda Adriana Zanotto